No âmbito do terceiro Encontro Nacional de Vereadores do Desporto e Juventude, foi realizado este fim de semana na Ribeira Brava o Fórum Pensar e Relançar o Desporto na Ilha de São Nicolau. Com a iniciativa, pretendeu-se recolher subsídios junto das autarquias e instituições que lidam com o desporto e juventude na ilha para a melhoria destes dois setores. Pensar e Relançar o Desporto na Ilha de São Nicolau é o tema do Fórum realizado na Ribeira Brava no âmbito do terceiro Encontro Nacional de Vereadores do Desporto e Juventude. Segundo o presidente do Instituto do Desporto e Juventude, Frederico Embassa, o Fórum serviu para junto das câmaras municipais e restantes pessoas saber o necessário para o desenvolvimento destes setores na ilha. Em linhas gerais, os objetivos foram ver com as câmaras municipais de Ribeira Brava e de Tarrafal de São Nicolau o que é que nós podemos fazer para apoiar aqui as modalidades, as estruturas a nível do desporto, para que possamos ter aqui um contínuo, mas um contínuo em ascensão das modalidades em São Nicolau. É pensar, como eu disse, havia dito anteriormente, é pensar, estruturar e ver quais são os apoios necessários. O presidente do IDJ realça ainda a necessidade de haver uma união entre os vários elementos para que haja o desenvolvimento do desporto e juventude em São Nicolau. Precisamos fazer com que o desporto nos sirva também como carreira profissional e isso é algo que temos de fazer em conjunto com várias entidades. Nós temos de promover formações, não só formações de escalões das modalidades, mas também formações para os atletas, para os monitores, para os dirigentes desportivos. Nós temos de promover também aqui a formação e a liberação de projetos para a juventude aqui em São Nicolau, de forma que tenham mais valência e mais capacidade de instrumentos para definirem e lutarem perante os desafios que se avizinham. Os presidentes das câmaras municipais da ilha também destacam a importância das autarquias, com o poder mais próximo das pessoas, para colmatar as dificuldades existentes nestes setores. Cabe à Câmara Municipal planificar e montar estratégias, fazer as dotações necessárias, orçamentais necessárias, para a implementação dos programas do desporto e da juventude. Nós, em concreto, em termos de investimentos, estamos a prever a volta de 72 milhões de investimentos a nível de infraestruturas esportivas, em parceria com o governo, no sentido de materializar o município com mais um campo de futebol, mas também a requalificação dos espaços existentes. As autarquias têm um grande papel neste setor. Veja que as câmaras municipais têm apoiado, em termos de esporte, aqui em São Nicaragua, várias modalidades, também a juventude. Nós, aqui, com o poder mais próximo das pessoas, temos de ter os programas mais próximos também deste setor. E uma ilha, ou, nesse caso, o município de Tarrafalho, que é um município jovem, temos vários projetos para a juventude, desde a formação profissional, na parte da educação, também na parte do esporte, apoiando também. Irani Cruz, presidente da Associação de Atletismo de São Nicolau, realça a importância do evento e dos ganhos que poderá trazer. É muito importante. Nós espero que nós também conseguimos grandes efeitos para atletismo, para a nossa preocupação, nas nossas ideias. Temos, de certeza absoluta, junto da IDJ, câmaras municipais e não só outros parceiros, mas também melhorar cada vez mais o atletismo na São Nicolau. Participaram no fórum representantes de diferentes estruturas ligadas ao setor do desporto e juventude, de forma a darem o seu contributo para o desenvolvimento destes setores.